Atenção! Viúva do Capitão Adriano é peça-chave para esclarecer o tamanho do patrimônio e os crimes cometidos pelo miliciano. Foi o que revelou o Ministério Público durante as investigações da organização criminosa. Júlia Lotufo continua foragida. Veja só. Parceria no amor e no crime. Júlia Lotufo, de 29 anos, e Adriano Magalhães da Nóbrega, o Capitão Adriano, eram bem mais do que um casal, eram cúmplices. É o que afirma o Ministério Público nas investigações sobre a organização criminosa comandada pelo ex-capitão do BOP e chefe do chamado Escritório do Crime. Na denúncia do MP, Júlia aparece em lugar de destaque na quadrilha que lucrava até 2 milhões de reais por mês. As investigações mostram que a primeira-dama da milícia controlava toda a contabilidade dos negócios do marido. Os integrantes do grupo prestavam contas sobre os rendimentos, vendas de gado e gestão do aras. Para o Ministério Público, a prisão de Júlia Lotufo é fundamental para esclarecer os crimes cometidos por Adriano e o tamanho do patrimônio da quadrilha do miliciano. A defesa de Júlia nega todas as acusações e afirma que ela só não se entregou ainda porque ela teme pela própria vida e pela vida da filha dela. Há uma semana, o MP e a Polícia Civil deflagraram uma operação para prender nove acusados de envolvimento com os negócios do capitão Adriano. Os integrantes do grupo praticavam crimes de agiotagem e lavagem de dinheiro. As ações tinham como objetivo ocultar os bens do miliciano que morreu durante uma operação policial no interior da Bahia. Júlia era o principal alvo, mas continua foragida.